Olá, neste vídeo vamos falar do dia em que o Munhoz atropela a Marina, Roberto se desespera. Mas antes do vídeo, se você gosta da novela, a sucessora se inscreva no canal e ative o sininho. Vamos ao vídeo! Na casa da Marina está acontecendo uma grande festa. E o Miguel e a Vanícia acabam discutindo. Miguel sai furioso. Marina corre atrás do Miguel e pede que ele volte para casa. Miguel diz que não vai mais e é que é para a Marina cuidar dos convidados dela. Marina insiste para o Miguel voltar. Eles estão em frente à casa. Miguel diz não, Marina. E eu não vou mais vir na sua casa. Miguel diz que não quer mais ver a Vanícia. Ele está muito magoado. Marina tenta segurar o Miguel. Miguel diz adeus, Marina. E vai saindo. Marina corre atrás do Miguel. Nisso o Munhoz está entrando ali com o carro e acaba atropelando a Marina sem querer. Marina fica desacordada. Miguel e Munhoz se desesperam. Nisso os funcionários correm para ver o que aconteceu e chamam o Roberto. Roberto fica desesperado ao ver a Marina ali desacordada após ser atropelada pelo Munhoz. E o Munhoz fica se sentindo culpado. Nisso levam a Marina desacordada para o quarto. Doutor Moretti, que lá está, vai examinar a Marina. Tenta acalmar o Roberto e diz que vai ficar tudo bem e que a Marina precisa repousar. Marina continua desacordada. Roberto fica aflito lá ao lado da Marina. Nisso o Roberto vai falar com o doutor Moretti na sala. Enquanto a Juliana fica lá, olhando para a Marina enquanto ela dorme, diz que seria bom você não acordar. Você não deveria acordar. Juliana fica desejando o pior para a Marina enquanto ela dorme. Enquanto isso, o doutor Moretti avisa para o Roberto que ele vai dormir ali na casa no quarto de hóspedes para ficar observando a Marina. E esse foi o vídeo do dia em que o Munhoz, sem querer, atropela a Marina. Marina fica desacordada, mas se recupera. E o Munhoz se sente muito culpado. O que vocês acharem, escreva nos comentários. Qual seu personagem favorito? Muito obrigada e fiquem com Deus! Tchau!